Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta quinta-feira, o time voltando aos treinamentos, pensando no duelo de domingo com o Atlético Goianiense, o jogo em Goiânia, o Cruzeiro também conhecendo mais um jogo da outra semana, aquela rodada que estava ainda sem marcação, agora já tem todos os detalhes do duelo diante da equipe do São Paulo. O Cruzeiro atualizando a situação médica de Japa e de Neno e o clube podendo ter em breve um novo velho patrocínio, patrocínio que já esteve na camisa do clube, tem negociação avançada para voltar, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, se divertir de palpitar. KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e ideal proteção veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar, acesse idealpv.com.br e faça agora mesmo a sua cotação. Cruzeiro voltou a treinar hoje, ontem o time retornou de Vale do Par na Colômbia, jogadores foram liberados e hoje teve a reapresentação na Toca da Raposa 2, o início dos trabalhos para o jogo de domingo, 4 horas da tarde, estádio Antônio Ascioli em Goiânia e o Cruzeiro buscando mais um resultado positivo neste momento no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro tem 7 pontos em 12 possíveis, tem um jogo a menos em relação a muitos, a partida diante do Internacional, que foi adiada por causa da tragédia que passa o Rio Grande do Sul e agora tem este duelo importante diante do Atlético Goianiense. Cruzeiro ainda tem sexta e sábado de treino antes deste jogo de domingo, depois tem a semana toda novamente até o próximo compromisso que será contra o São Paulo e este jogo está marcado para o dia 20 de maio, uma segunda-feira, 8 horas da noite no estádio Morumbis. Essa partida poderia ser no dia 19, mas a CBF marcou para o dia 20 de maio, repito, uma segunda-feira, 8 horas da noite no Morumbis, Cruzeiro fazendo dois jogos fora de casa e jogos difíceis neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre time vamos aguardar, o Fernando Seabra deve comandar uma atividade nesta sexta-feira, um trabalho tático, não tem porque também mexer na formação, todo mundo que jogou diante da equipe do Alianza à disposição para este duelo, incluindo o Barreal, que foi a novidade na vaga de José Sifuentes. Sifuentes, o Cruzeiro atualizou hoje a situação médica de dois jogadores, do Japa e do Dineno, e eles fazendo trabalhos híbridos, o que significa isso? A famosa transição. Para este jogo, eles não devem ser liberados, mas para outra semana, o Dineno e o Japa já devem treinar normalmente com bola na toca da Raposa 2, o que será uma boa notícia, porque são jogadores aí importantes neste elenco no momento, o Japa infelizmente teve aquela lesão diante do Souza e estava para voltar, acabou tendo um edema, e agora já nesta recuperação aí bem rápida, inclusive, para voltar aos treinos na próxima semana, e o Dineno, ele não joga desde o duelo com o Alianza, aquele jogo no Mineirão, o empate por 3x3. Hoje os titulares fizeram mais aquele trabalho de recuperação, um outro fazendo uma atividade mais leve ali no campo, e os outros jogadores fazendo um treinamento com garotos da base na toca da Raposa 2, foi essa a tônica da reapresentação depois da vitória diante do Alianza. Temos informação importante sobre um patrocinador que está muito próximo de retornar ao Cruzeiro. O interesse deste patrocinador foi até antecipado pelo colega Tiago Fernandes, e eu avancei o seguinte, é uma negociação que está bem encaminhada para Vilma Alimentos voltar a estampar a marca no uniforme do Cruzeiro. Aí resta saber em qual parte do uniforme o Cruzeiro tem a lavitância média aqui no peito, tem o patrocínio máster da Betfair, que vem em uma negociação para renovar o compromisso com o Cruzeiro. Ainda não temos mais detalhes sobre esta questão, mas a negociação que estava em curso era para um aumento considerável nos valores, vamos aguardar sobre isso, aí o Cruzeiro tem a manga e tem aqui nas costas também, acima, o espaço livre. Vamos aguardar qual será esse aí ocupado pela Vilma Alimentos, mas repito, a negociação está bem encaminhada para a empresa voltar a estampar a marca aqui no Cruzeiro. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Tchau! Tchau! Tchau!